E aí Oi Rosilene, pra você ver que situação que tá isso aqui, ó Olha pra você ver, e a poeira Não existe ali, até a água da represa Tá contaminando tudinho com essa poeira que é um óleo Aí pra você ver Aqui tá difícil de sobreviver, viu? E agentando aqui pessoalmente é melhor do que filmar, já Pra você ver a poeira E assim que os carros ainda não passam não Da agora pra tarde que vai passar os ônibus Está vindo já, já tá descendo De pouco a pouco A hora que descer mesmo aí Depois das A partir de agora que vai descer muito Aí ó, aí vai passando lá O ônibus, a carreira Nem dá pra ver o ônibus Tanta poeira, ó E a estrada ali é limpinha Ali é a minha saída Não vê nem a estrada, ó Tá no ruminho da estrada Olha a situação da poeira, ó O que que resolveu esse asfaltinho aqui Não tem nem como Não existe um trem desse aí Falar que esse asfalto valeu a pena E vai lá e cerca Igual o pessoal foram E eles ainda tem vez, né Pra ver o que 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 gente rica Que não precisa de nada Tem valor, né É difícil, viu Pra tolerar isso aqui Eu não sei o que que nós vai ter que fazer não, viu Rosilene do céu O trem que tá feio Eu tô escarrando sangue Que eu já tô com vontade De a hora que eu escarrar Guspir no papel toalha Pra me levar lá no chefão E mostrar a situação que eu tô Olha aqui Eu tô sentada aqui, ó Na cadeira aqui perto Da onde põe a garrafa de café Olha o que você vê A poeira vem aqui O Angelis lavou a caminhonete hoje Porque não tinha nem jeito Do meu netinho encostar nela Olha o que que resolve Olha o que você vê Se isso é vida Depois de 30 anos Que a gente mora aqui Esses excomungados Essas desgraças Vêm pra Pra atentar a vida da gente Essa praga ruim Tem que dar um jeito Desse povo mesmo Não tolero mais não Eu já tô Interada com esse povo Não tem como Não existe